E começamos o RIC Notícias dia Curitiba com informações do litoral do nosso estado que teve final de semana marcado mais uma vez por longas filas nas estradas e ainda também por mais locais aí apresentando riscos aos banheças. Bom, a Polícia Civil do Paraná começou no último sábado a segunda fase já da Operação Verão Maior Paraná. Durante toda a temporada o efetivo foi reforçado por lá com 287 servidores, entre eles delegados, investigadores, papiloscopistas e escrivães atuam aí no litoral do estado e na costa noroeste aqui do Paraná também. Durante a segunda fase da temporada a Polícia Civil continua então com esses serviços na delegacia móvel. A unidade funciona em um ônibus que tem instalações modernas, equipamentos de última geração e segue disponível nos finais de semana alternados das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Isso acontece na Praia de Caiobá, também em Matinhos e na Praia Central de Guaratuba. Os policiais civis estarão à disposição para orientações gerais sobre denúncias, atestados de antecedentes criminais, além de confeccionar boletins de ocorrência por lá e informar ao cidadão sobre todos os trabalhos da Polícia Judiciária. A Polícia Civil ainda tem o apoio de dois helicópteros do Grupamento de Operações Aéreas. Quem vai contar pra gente mais detalhes da atuação das Forças de Segurança no Verão Paranaense é o investigador Guilherme Paulino. Vamos ouvir. Nós estamos tendo uma operação verão bem tranquila, felizmente sem nenhum problema grave, o pessoal da Polícia Civil tem correspondido às expectativas e a gente espera que agora os novos policiais que chegam mantenham esse padrão, continuem trabalhando com profissionalismo, com dedicação para que a gente tenha um verão tranquilo, para que a gente possa dar uma segurança pública, possa atender o veranista, a população local. E além das ações de segurança, a bauneabilidade das praias paranaenses chamou atenção ao longo do final de semana. Isso porque foi divulgado um novo relatório e o número de pontos impróprios para banho no nosso litoral aumentou. Segundo o Instituto Água e Terra, há nas praias do Paraná neste momento 17 pontos em que é melhor você evitar entrar na água. Entre as áreas consideradas impróprias para banho estão a Praia de Encantadas, na Ilha do Mel, o Canal de Caiobá e o Rio das Pedras, em Guaratuba. Quem nos explica sobre a importância de utilizar as praias com bandeira azul, que é a bandeira que sinaliza aí que a água está segura para banho, é a técnica do IAT, a Beatriz Silveira. Dez desses pontos são considerados permanentemente impróprios, que já são saídas de rios, canais e galerias pluviais, que já são rios, já são locais bem comprometidos. Eles já saem no boletim como impróprios. Os outros pontos chegam aqui no laboratório e a gente vai fazer a pesquisa da bactéria Escherichia coli, que é uma bactéria que está no trato digestivo de animais de sangue quente, de humanos e de outros animais. E ela é um indicativo de contaminação fecal recente. Então, assim, o problema não seria ter essa bactéria especificamente, tá? Mas ela é um indicador que ali tem esgoto. Essa água, então, ela não seria interessante para ser utilizada para a recriação pelos banhistas. E fechando o nosso giro de informações do litoral do estado, vamos falar também das BRs 277 e 376, que mais uma vez, mais um final de semana, tiveram longos congestionamentos. Filas de veículos foram registradas na 376, na altura de Guaratuba, tanto no sábado quanto no domingo, isso de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O principal congestionamento aconteceu entre os quilômetros 679 e 778 da estrada. Foram quase 10 quilômetros de fila no sentido Curitiba na tarde de domingo. Já quem pegou a estrada no sentido Santa Catarina aí passou com mais tranquilidade, porque o trânsito por lá fluiu normalmente. Agora, na BR-277, a gente teve muito trânsito ao longo do final de semana. A BR está com interdição parcial ali no quilômetro 42 da rodovia, que fica na altura de Morretes. E aí as filas por lá atrapalharam bastante os veranistas. O DR, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, informou que foi registrada uma ocorrência com vítima no quilômetro 36 da estrada, e isso obrigou o desvio de uma faixa, e por isso houve mais congestionamento ainda durante o final de semana. Por volta das quatro da tarde, a fila para quem viajava no sentido Curitiba começava no quilômetro 36, então uma estimativa aí de seis quilômetros. Só que ao longo da noite, ontem à noite, chegamos a ter mais de 21 quilômetros de congestionamento para quem vinha em direção à capital paranaense. Lembra você que nos acompanha, que neste momento a BR-277 tem proibição de circulação de caminhões, veículos de carga, isso vai até o meio-dia ali, da altura de Morretes, né, onde acontece essa interdição parcial, até a antiga praça de pedágio. Agora temos cerca de 10 quilômetros de congestionamento, de acordo com as atualizações do DR, para quem vem em direção à capital paranaense. Já até melhorou um pouco, viu, Riva, porque mais cedo chegamos a quase 16 quilômetros hoje também. Era muito, né, gente? Nós estamos numa reta final de temporada de verão. Normalmente essa temporada de verão, ela vai em alta até o carnaval, passa o carnaval, ela vai até a Páscoa ali mais ou menos, e evidentemente que ela acaba finalizando, né? Foi investido muito dinheiro no litoral do estado, era para nós termos aqui um verão altamente receptivo, proveitoso, lucrativo para todo mundo, mais vieram as tempestades, mais a incompetência de não termos uma gerência de catástrofes, um gerenciamento de risco, e deu no que deu. Demoramos três meses para tirar a pedra da rodovia e a coisa está por aí ainda, né? Então foi uma somatória de coisas com relação às partes impróprias para banho. Normalmente são aquelas áreas que já são conhecidas, que você tem ali aqueles arruios pluviais que levam a água da chuva até certo ponto, alguns têm ligação irregular de esgoto, aquele monte de coisa, acabam levando para o mar, e isso fica impróprio para banho, né? É muito também da quantidade de chuva, mas dessas ligações regulares que precisam ser combatidas com muita força, né? Evidentemente que não pode ser diferente, mas esses dez locais normalmente são bem conhecidos, passa um tempo e eles já voltam a ser próprios para banho, mais uma vez desse controle. Nós já chegamos até zerados aqui no Paraná os locais impróprios para banho, né? Em muitas temporadas isso foi assim, no começo dessa foi também, mas essa chuva excessiva ela também traz essa maior proliferação, principalmente de coliformes fecais, aquele monte de coisa, como explicou a especialista para a gente, já isso acaba se normalizando, mas também é muito da nossa consciência, de cuidarmos, de fazermos as coisas certas, das casas estarem em regularidade com a sua ligação, a rede da Sanepar, aquele monte de coisa, né? O litoral do nosso estado, nas últimas gestões ele vem tendo investimento, em muitas ele ficou esquecido, e esse investimento não para mais, né? Agora vem em Guarda da Praia, de Guaratuba, é a ponte, mas essa outra ponte vai ser um constante investir para que a gente de verdade dê a dignidade e acima de tudo a valorização que o litoral do nosso estado precisa. Quem passou férias aí em outros litorais sabe do que eu estou falando, a estrutura do nosso ainda é absolutamente diferenciada, principalmente no quesito areia, do cuidado com essa parte do banhista, do cuidado com segurança, até mesmo de infraestrutura para você ter um restaurante que não te cobre um rinho, um fígado e um olho para ficar e para poder comer ali, né? Ainda é diferenciado o nosso litoral e que se mantém assim. Vai muito de investimento sempre, né? E já havia uma expectativa muito grande para essa temporada de verão por conta desses investimentos, mas fica uma temporada marcada, claro, pela dificuldade desse trânsito entre a capital e o litoral do estado. Lembrando a você que as obras emergenciais que acontecem na BR-277 tem um prazo de acordo com o UDR para serem finalizadas até o dia 25 de fevereiro, então só depois do carnaval que nesse ano começa ali no dia 18 de fevereiro. Então ainda vai ser preciso bastante paciência para quem quiser ir até o litoral do nosso estado. 10 horas e 15 minutos.